Primeiro, é o beijo Quente, procurado A língua procurando a outra E vendo se a boca combina Se combina o beijo, meio caminho andado Depois é a pele Se a textura vale O pelo com pelo O pelo com o seu pelo Ou os pelos com o meu pelo Ou o pelo Depois o cheiro Um procura no outro O cheiro de colônia Ou o cheiro de prazer E os dois se embriagam Ou vão até o banheiro Depois a cor O amor tem cor Cada amor tem uma cor Cada beijo tem uma cor Cor de caramelo doce Cor de madrugada fria Cor de madrugada fria Cor de madrugada fria Cor de madrugada fria Cor de madrugada fria